Rio, tudo bem? Voltei, cara, com mais um vídeo aqui pra esse canal E o vídeo de hoje é vídeo de quê? Hoje é um vlog da madrugada Resolvi fazer um bolo, sabe? Porque eu acabei de jantar, fiz um estrogonofe Vou deixar a parte, ficou maravilhoso E aí sabe quando você come, dá vontade de comer um doce? Eu não tinha nada de doce Aí fui, eu vim aqui na minha dispensa E eu tinha essa caixinha aqui de pétis gâteau Então eu vou fazer com vocês Vou gravar um pouco aí da meia-noite Só que antes de eu começar a fazer alguma coisa Alguma comida, alguma receita, cara Eu preciso lavar a louça Organizar a minha pia Não sei se vocês são assim, mas se minha pia tiver bagunçada com louça Eu não consigo fazer nada Então vamos lá que eu vou gravar pra vocês agora Esse vlog da madrugada Cozinhando, fazendo pétis gâteau Vamos ver se vai dar certo E é isso, espero que vocês gostem Chega de enrolação no começo desse vlog Vamos começar agora Ó, essa é a caixinha É uma mistura pra bolo Tipo pétis gâteau Eu comprei no mercado no dia que tava na promoção Foi 1,89 se eu não me engano Aí, cara, eu vou fazer Aqui tá falando que precisa de 1 quarto de xícara de chá de leite 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga E 1 ovo Bem pouquinha coisa, né? Poucos ingredientes Então vamos lá Linda a caixa, né? Vou guardar, cara Música Cara, acabei de descobrir que essa massa aqui Ela é pra ser feita Sabe naquelas Individualmente, sabe? Nas vasilhinhas assim E eu não tenho essas vasilhinhas pra poder assar Então Eu vou fazer o teste aqui Vou fazer Tipo Uma forma normal Vamos ver se vai dar certo Aí na instrução Eu tô falando assim Tem que colocar todo o conteúdo Em pó aqui Agora que eu falei A instrução que eu vi Que é Tietigão Mas é Naquelas forminhas pequenininhas Eu não tenho Aí tem que acrescentar 1 ovo Manteiga Misturar bem Depois ir colocando O leite aos poucos Meu Deus Será que vai dar bom Essa maçaroca? Já vou colocar um pouquinho De leite Sem derramar Aqui o leite tá caro Paguei 3 reais 1 litro de leite Deus me livre Começa a se juntar E comprar uma vaca, né? Hum! Já tá ficando Bem pretinho, ó Nossa, uma passação de moto Essa hora Porque hoje é sexta-feira Sexta-feira o povo não cozinha mais, né? Nas suas casas Então todo mundo pede Seu Uber Eats Seu iFood Sua pizza Aí os caras ficam Pra lá e pra cá de moto Eu tô achando que vai ficar bom, hein? Tô confiante Pronto Já misturei tudo Menina Olha como essa massa ficou Eu acho que é Não vai dar certo, não Aí Aqui na instrução Tá falando que você tem que levar Na forminha, ó Por 5 minutos De 7 a 5 minutos Não De 7 a 8 minutos Então eu vou colocar na formona E vou acompanhando pra ver Eu vou espetando lá pra ver Essa é a menor forma que eu tenho Aí eu vou untá-la 5 manteiga E farinha Aqui é a 8 cube Tá muito barulheira, né? Meu Deus Já dá uma hora da manhã Esse povo tá pra lá e pra cá Se eu convoco O povo não dorme Vou colocar a farinha aqui Farinhar Ah, já vou ligar meu fogo Vou despejar a massa aqui Enquanto a gente vai despejando A gente vai orando Pra que dê tudo certo Ai, meu pai Ainda ficou uns pedacinhos E eu misturei bem Agora eu vou levar no forno Gente, hein Eu acho que não vai dar certo Eu já olhei Já abri Já espetei E ele tá molenga ainda Apesar que ele tá Parece que tá assando dos lados Mas eu tava lembrando Petit gato Ele é meio molenga no meio, não é? Mas não sei Vou abaixar o fogo O cheiro tá ótimo Gente, tem Esse foi o resultado Ó, do nosso petit gato Ele não cresceu Eu já imaginava Que ele não ia crescer, né? Porque não é bom Da petit gato Aí eu enfiei assim O garfo, ó O garfo já tá limpo Só que eu não sei Se eu vou conseguir Desenformar isso aqui Não, cara Será? Ai, acho que vai sair sim, ó Aiba Faltou só o sorvete, né? Olha, acho que vai sair Ficou bonito Tá cheiroso pra caraca Eu vou cortar Peraí Gente, saiu Olha Ai, ficou bonito Que lindo Olha Ficou petit gato mesmo, ó Fofinho Molinho dentro Bem molhadinho E cozidinho por fora Agora Chegou a melhor hora Do vídeo Quem acha que deu erro No final do vídeo Levanta a mão Dá uma palma aí Cara, não sei o que acontece Eu gravo o vídeo Na hora que eu vou passar Pro computador O vídeo não reconhece E era bem a parte Que eu tava experimentando A parte que eu tava fazendo A pose pra thumb Perdi Mas eu vim encerrar Esse vídeo com dignidade Só pra dizer pra vocês Se você gosta de brownie Se você gosta de bolo de chocolate Recomendo Então assim, cara Essa massa tá aprovada Faltou só um sorvetinho Pra eu poder experimentar junto Pensei que ia ficar doce Injoativo Não ficou É isso então, cara Não esquece de deixar o like Nesse vídeo Se é a primeira vez Você tá vendo esse pretinho aqui Já se inscreve Partilha esse vídeo Nas nossas redes sociais Me ajuda a chegar aos 50 mil inscritos Ainda esse ano É isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau